Boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite, professor, por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Marta. Boa noite, Júlia. Estamos aqui no Mono Conversando no Micromeio e esse projeto tem o objetivo de aproximar os profissionais de vocês que estão aí assistindo. Então, perguntem, participem. Meu nome é Janaína, sou idealizadora do projeto Micromeio e o canal tem esse objetivo de divulgação científica, de a gente se aproximar de vocês, enfim. Vamos passar logo para a gente assistir logo essa palestra. Júlia, dá os recados, o pessoal se apresenta. Vamos lá? Boa noite a todos. Meu nome é Júlia Rodrigues, eu sou da palestra informática do Micromeio. Gostaria de pedir para todos que estão assistindo seguirem o nosso canal no YouTube, comentem bastante, mandem perguntas, a gente vai responder vocês durante a live. Gostaria de lembrar também, quem quiser o certificado de participação da live de hoje, só mandar para a gente na DM do Instagram o nome completo e o e-mail depois de uma hora, em até uma hora depois da live, que a gente vai ter que ser certificado. Hoje nós vamos ver sobre a biosíntese de antibióticos, potência de lactinobactérias de ambientes amazônicos. E quem vai fazer essa palestra para a gente vai ser o Nilson, que o Marcos vai apresentar para a gente. Boa noite a todos que estão no Planeta Terra e no Espaço Sideral, vendo a nossa live. Obrigado pela Janaína, Júlia, professor, doutor, senhor, eminência Nilson Bezerra. Muito obrigado por você estar participando da gente aqui. Professor Nilson, das pessoas mais difíceis de se convidar para participar da live, ele vai falar aqui depois. Mas agradeço seu tempo aqui nessa próxima hora. Vamos bater um papo durante uma hora, uma hora e vinte, mais ou menos. E a gente agradece. Temos mais de oito mil pessoas dentro do Instagram, seguindo a gente. Acho que é bem legal, como a Janaína falou, e a gente faz questão de repetir. A intenção do canal é divulgar ciência. Então, a gente está divulgando ciência sempre. Não interessa onde a ciência esteja. Ontem, quem estava aqui, a gente falou de criação de ave. Antes de ontem, de bactérias em têxtil. Em têxtil. Isso. Já falamos de protozoário, já falamos de vírus. Então, qualquer assunto da microbiologia ligado direto ou indiretamente. A microbiologia é assunto para estar aqui no micrômetro. Hoje, o professor Nilson, que é doutor em controle microbiano de insetos e professor de bacteriologia na Universidade do Estado do Pará, assim como a Júlia falou, vai falar sobre biossíntese de antibióticos, potencial de actinobactérias em ambientes amazônicos. Uma coisa bem interessante, já que está em voga, né? Depois, pelo Covid, antes do Covid e pós-Covid. Justamente, sempre que a gente fala sobre antibióticos, é bem interessante trazer novidades. E ainda mais assim, né? A pesquisa que o professor Nilson já faz lá na Universidade do Pará já tem bastante tempo. E ele vai falar um pouquinho para a gente, para a gente conhecer um pouquinho mais esse trabalho que está sendo feito na faculdade dele. Professor, boa noite. A live é toda tua, faz uma introdução que você faz e a gente vai depois, na hora que você quiser, a gente entra com o PowerPoint. Beleza. Legal. Primeiro, agradecer. Agradecer o convite, né? Parabenizar a Janaína pela ideia, pela proposta. A ciência, ela precisa ser divulgada no Brasil, né? O momento que o Brasil vive hoje, que o mundo vive hoje, é um momento de pandemia, né? E a situação de desprestígio que a ciência tem hoje no Brasil, ela precisa cada vez mais de ferramentas como essa, Janaína. Então, parabéns dez vezes, vinte vezes, mil vezes pela tua iniciativa. Isso é fundamental porque as plataformas, né? A internet hoje, ela dá essa possibilidade de eu estar aqui em Belém do Pará, conversando com você no Rio de Janeiro, conversando com o Brasil e que saca o mundo, né? Então, qualquer um pode estar aqui, pode estar conversando com a gente e a gente está falando de ciência. Então, parabéns pela tua iniciativa, parabéns ao Marcos, amigo de longa data, aí a gente não vai falar quanto tempo, senão vão achar que a gente é velho, mas a gente nem é tão velho assim. A Júlia, por contribuir e todos aqueles, né? Que estão aí atrás das cortinas, nos bastidores, fazendo com que esse momento possa acontecer. Então, eu estou muito feliz, agradecido pelo convite, feliz por poder falar da nossa pesquisa, do nosso trabalho, poder falar de microbiologia, que é uma paixão, é alguma coisa que vem desde a época de faculdade. Então, isso me trouxe muita alegria, estou muito feliz em participar e estar aqui com você, Janaína, com a Júlia e com o Marcos, um grande amigo e todos os que estão aí com a gente, né? Eu já vi que começou a aparecer muita gente no chat dando boa noite. Então, meu boa noite a todos aí, aos meus alunos que já estão por aí, uma boa noite, aos que eu não conheço, mas que estão aí para nos prestigiar também, muito obrigado e boa noite. Então, assim, a nossa pesquisa, o nosso interesse por antibióticos, ele veio a partir do momento que a gente começou a fazer um antibiograma. Então, eu comecei a fazer bacteriologia com 19 anos de idade e aí eu comecei a ver que a resposta de uma bactéria era diferente da outra, que um antibiótico oferecia ação e outro não, eram espécies diferentes dentro da mesma espécie. Então, essa variação do perfil de resistência interespecífico e intraspecífico começou a chamar bastante atenção. Então, naquela época, o antibiograma totalmente manual, né? Baseado no que a gente chamava de NCCLS, que hoje a gente já tem CLSI, BR-Cast e outros e outros, né? Que trabalham para tentar padronizar essas metodologias, mas desde essa época a gente já ficava intrigado. E a gente sabe, né, que a resistência bacteriana surgiu quando surgiu o primeiro antibiótico. Então, quando descobriram o antibiótico, logo em seguida se descobriu que haviam bactérias que eram capazes de sobreviver na presença dele. E isso vem evoluindo, isso é natural, isso vai acontecer. As bactérias estão conosco. Quando nós nascemos é o nosso primeiro presente, né? A nossa coleção de bactérias, cada um recebe a sua e a gente vai crescer e vai conviver com elas. Elas estão aqui nesse planeta há mais de 3,5 milhões de anos. Então, a gente não tem que acabar com elas. A gente tem que aprender a conviver com elas. E uma das formas de conviver com elas é encontrando nelas resposta para problemas que outras bactérias podem vir trazer. E esse é o grande enfoque da nossa pesquisa, esse é o enfoque do nosso trabalho. Então, a gente está aqui no Pará, a gente trabalha na Universidade do Estado do Pará. A nossa pesquisa acontece em um laboratório que foi criado por mim há dois anos anos atrás. E de lá já saíram alguns TCCs, já saiu uma tese de doutorado e a gente está trabalhando agora para iniciar as dissertações de mestrado. Então, é um assunto que, como o Marcos disse, está em voga. É um assunto extremamente importante, né? Ele é fundamental até para a sobrevida da população humana na Terra, o desenvolvimento de novos antibióticos. Então, daí, né? Somado tudo isso, o nosso grande interesse em estar desenvolvendo esse tipo de pesquisa. Então, para ficar mais didático, né? Porque eu sou professor e aí a gente tem que buscar isso, eu trouxe uma apresentação em PowerPoint para nos orientar em relação ao que a gente pretende conversar. Então, seriam orientações que, a qualquer momento, se houver uma pergunta, né? E a Júlia coordena isso, a gente para, responde para que possa ficar mais dinâmico. Então, eu queria colocar aí a apresentação em PowerPoint, pode ser? A gente está... Peraí, Nilsson, a gente está vendo aqui... Opa! Você chegou a compartilhar? Está aí. Você compartilhou? Está aí. Não está em vista, não? Não, para a gente não está aparecendo, não. Agora foi. Foi? Foi. Foi. Agora foi. Pronto. E agora? Está legal? Está. Tudo ok, então? Agora está ok. Bora. Legal. Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão da biosíntese dos antibióticos, né? Esse é o nosso... Essa é a nossa grande proposta. Esse é o trabalho que a gente usa como âncora, né? No nosso laboratório. É pesquisar actinobactérias em ambientes amazônicos. Buscar no ambiente amazônico actinobactérias que tenham potencial para a biosíntese de antibióticos. Na verdade, a nossa pesquisa é um pouco mais abrangente. A gente trabalha não só com a biosíntese de antibióticos, mas também de outras substâncias de interesse biotecnológico. Mas o grande foco é os antibióticos. E é nesses ambientes, né, gente? É na natureza que o homem vem buscando sempre suprir as suas necessidades médicas. Então, quando a gente pega a literatura, vai buscar a literatura mais antiga, a gente vai encontrar sempre o homem indo na natureza buscar o que ele precisa. Então, quando a gente pega os curandeiros, os pajés, que a gente tem muito aqui na nossa região, eles estão sempre lá buscando raízes, buscando folhas, cascas de árvores. E foi daí, né, da natureza, que a gente foi trazer para o nosso convívio as nossas necessidades, ou melhor, suprir as nossas necessidades médicas. Então, isso não é novo, né? Não é alguma coisa nova. Então, o que a gente se propõe a fazer não é nenhuma novidade. Na verdade, a gente está seguindo o curso da história. A gente está indo buscar na natureza essas substâncias que seriam capazes de suprir uma necessidade. Então, esses produtos que a gente vai buscar, que a gente vai atrás na natureza, eles são conhecidos, eles são chamados de produtos naturais. Então, são as principais fontes de agentes terapêuticos ao longo da história e são atualmente a principal fonte de agentes terapêuticos. Então, até hoje, é o que a gente faz. A grande maioria dos produtos terapêuticos foram buscados e são buscados na natureza. Quando a gente vai para a estatística, quando a gente vai para números, né? Se a gente pegar lá o FDA, né? A agência americana que controla a produção de medicamentos, a gente vai ver lá que 34% dos fármacos aprovados pela FDA, eles são produtos naturais ou são fabricados, produzidos a partir de um produto natural. Então, isso é histórico e vem mantendo essa condição aí ao longo do tempo. Então, a gente fala de fármacos, né? Com aquele percentual, aproximadamente 35% dos fármacos. E quando a gente caminha para antibióticos, então, quando a gente fala daquelas substâncias que são utilizadas para tratar um processo infeccioso, para tentar tirar um paciente que está sucumbindo por uma bactéria, por um fungo, por um micro-organismo, indo à morte, é o antibiótico que é empregado, ele é utilizado. E quando a gente pensa em antibióticos, o percentual que foi liberado para uso pelo FDA, ou seja, aquilo que foi realmente licenciado pelo FDA, esse percentual sobe de aproximadamente 35% para mais de 60%. Então, os antibióticos, em sua grande maioria, têm origem a partir de produtos naturais. Então, hoje, a gente vive uma era onde os sintéticos estão aí, onde a indústria química está aí produzindo substâncias, mas substâncias que têm como origem um produto natural. Então, são as fontes naturais o que a gente tem de mais importante. Esses antibióticos, que a gente sabe, foram descobertos no início do século XX, então, já faz muito tempo, eles realmente marcaram a humanidade. A vida se tornou muito mais longa a partir dos antibióticos. Então, existem dois grandes marcos, eu costumo dizer, quando a gente fala de saúde coletiva. Um foram as vacinas, um dos marcos, e o outro marco, a descoberta dos antibióticos. Então, foi a partir disso que a gente se tornou capaz de garantir a sobrevida. Então, o benefício que ele traz para a saúde, para o bem-estar da população, é inegável, é indiscutível. A gente pode encontrar diversos trabalhos relatando. E um dos efeitos que muita gente repete, que a literatura repete, é o índice de mortalidade reduzido, aproximadamente 40%, durante a Primeira Guerra Mundial. Então, nas guerras, se morria muito pelo próprio conflito, pelo agravo do conflito, mas se morria muito também por infecções. Então, a descoberta do antibiótico e a possibilidade dele ser utilizado pelos militares em guerra reduziu drasticamente a morte por esta causa, pela causa infecciosa. Então, não dá para discutir, não dá para questionar a importância dos antibióticos, apesar da gente encontrar literaturas que depois encontram o uso de antibiótico. Apesar disso, apesar do benefício que já ficou muito claro, existem na literatura depoimentos contrários. Mas é como tem gente que fala que vacina não funciona, tem gente que fala que antibiótico também não funciona, e aí é uma outra discussão que a gente pode até ter num outro momento. Mas agora a gente precisa focar que esses antibióticos que foram descobertos no início do século XX, em 1942, ele teve um grande marco, que foi quando o Oxman, ele trabalhando as pesquisas dele, ele conseguiu produzir uma substância e purificar uma substância a partir de um micro-organismo. Daí vem a nomenclatura antibiótico, ou seja, vida inibindo vida. Então, essa nomenclatura antibiótica foi tomada a partir do momento em que realmente se constatou era uma substância produzida por micro-organismos capazes de inibir, substâncias capazes de inibir, o crescimento de outros micro-organismos. Então, daí tomou-se a nomenclatura antibiótico, que vem sendo mantida até hoje. Com o advento da síntese química, mudaram um pouco isso, a gente generaliza chamando antimicrobianos para não chamar antibiótico, já que a síntese é totalmente química, mas ainda assim essa palavra está estabelecida. Então, pouca gente usa o termo antibacteriano, pouca gente usa o termo antimicrobiano, a maioria usa a terminologia antibiótico e ela está consagrada. E ela é consagrada realmente ao longo da história. Então, aqueles relatos bem antigos, isso aí a gente vê como curiosidade, que os chineses molhavam os sapatos, deixavam os sapatos mofarem, e aí eles usavam aqueles sapatos mofados para tentar inibir uma infecção que estava cometendo o pé dos chineses. Então, isso aí é toda uma história sobre os antibióticos que vem somando, que vem trazendo informações, e a partir dessas informações é que vem crescendo a necessidade do uso dos antibióticos. E esse crescimento da necessidade obrigou-nos a buscar sintetizar bioquimicamente. Então, a partir de 1957, a síntese bioquímica tomou conta. Então, pegou-se o produto natural, estudou-se um produto natural, analisou-se os seus componentes, e aí começou-se a produzir quimicamente uma substância que, até aquele momento, a gente chamaria genericamente de antibiótico. Então, a gente somou ao antibiótico o radical que potencializou aquela substância, que aumentou o seu espectro de ação, tornou o antibiótico mais efetivo. Então, isso surgiu a partir da possibilidade de eu somar aquele produto natural, um radical, um produto químico, e isso trouxe mais abrangência à capacidade de ação dos antibióticos. Mas a gente sabe que a evolução dos antibióticos foi seguida lado a lado, foi lado a lado com o desenvolvimento da resistência. Então, a recombinação genética que a gente conseguiu descobrir entre as bactérias para produzir novas substâncias, ela também aconteceu com as bactérias para tentar confrontar a nova substância. Então, nós tivemos antibióticos mais complexos, a partir da síntese bioquímica, quando a gente conseguiu sintetizar no laboratório, técnicas biotecnológicas foram utilizadas, mas ainda assim, a resistência caminhou junto com a evolução das drogas. Então, hoje, a gente encontra aproximadamente 8 mil tipos, até mais do que isso. Se a gente for pegar um número mais atual, soma-se mais mil tipos de antibióticos a esses 8 mil. Mas a gente encontra na literatura um número aproximadamente de 8 mil tipos de antibióticos diferentes disponíveis. Para a medicina humana, não. Então, aí a gente tem 8 mil não só para a medicina humana, mas para a medicina veterinária também, na agricultura, utilizado como defensivos e tudo mais. Então, a gente vai ter aí à disposição 8 mil tipos de antibióticos. Desses 8 mil tipos de antibióticos diferentes, a gente tem a origem, principalmente, entre actinobactérias. Então, já é um assunto bastante estudado, é um assunto bastante discutido. Então, as actinobactérias, elas ainda são uma das principais fontes. Como são bactérias produzindo antibióticos, são bactérias que querem produzir antibióticos, a gente imagina que são bactérias que são provenientes de ambientes hostis. Então, ela está ali, ela está naquele ambiente, e aquele ambiente precisa dar a ela condições para que ela possa sobreviver. Então, se existe uma competição entre espécies bacterianas, entre gêneros bacterianos no mesmo ambiente, a hostilidade do ambiente induz a bactéria a produzir antibióticos. Então, quando eu começo o curso de bacteriologia geral na universidade, para os meus alunos de graduação, eu, quando vou falar da fisiologia, eu tenho uma frase que todos eles conhecem, todo mundo que passou, a bactéria produz o que ela precisa somente quando ela precisa. Então, quando eu quero produzir antibióticos em um ambiente controlado, eu preciso que aquele ambiente seja controlado favoravelmente à bactéria, para que ela possa crescer e produzir, as substâncias que me interessam, mas existem momentos em que aquele ambiente também precisa ser desfavorável, para que ela possa lançar mão do seu metabolismo, que a gente chama de metabolismo secundário. Então, o ambiente favorável é um meio de cultura, com todos os nutrientes ricos, para que ela possa crescer. E o desfavorável nesse ambiente é a competição. Então, é julgá-la, julgar aquela bactéria que me interessa a conhecer os seus produtos, diante de uma outra bactéria. Então, o confronto entre essas bactérias faz com que ela produza substâncias que seriam substâncias com potencial. Não significa que toda a substância produzida pela bactéria um dia será um antibiótico, mas são substâncias com potencial para ser antibiótico. Então, a gente precisa induzir a bactéria a produzir o que ela precisa naquela condição que eu dei a ela. Então, a gente precisa lançar mão do metabolismo primário dessa bactéria e do metabolismo secundário. E é neste metabolismo secundário que se concentra a grande quantidade de substâncias que nos interessam. Então, a gente precisa induzir, criar condições, criar dificuldades para que ela lance mão desse metabolismo secundário e produza substâncias que eu possa estar purificando, trabalhando e tentando avaliar o seu potencial biotecnológico. Mas, como eu disse ainda há pouco, isso já foi bastante discutido, isso já foi bastante estudado. Desde 1942, a gente já tem a ideia da importância dela. Então, o que a gente trabalha hoje são outras actinobactérias provenientes de ambientes onde o próprio ambiente seja um indutor da necessidade dela lançar mão do seu metabolismo secundário. Então, a gente sabe que a cada ano são produzidos em torno de 100 mil toneladas de antibióticos. Então, é muito importante para o mercado farmacêutico 100 mil toneladas de antibióticos são produzidos por ano. Isso aí corresponde a alguma coisa em torno de 5 bilhões de dólares em venda. Muito dinheiro. Então, é muito dinheiro. A indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com os antibióticos, mas a própria indústria farmacêutica trabalha pouco a questão da descoberta de novas substâncias. Daí a importância da academia. A universidade precisa estar neste nicho buscando essas substâncias que a gente sabe que de uma forma ou de outra vai gerar lucro para alguém, mas que a universidade também precisa lucrar com isso. A pesquisa precisa ter um retorno. Nilson. Oi, estou ouvindo, Marcão. Posso fazer as perguntas? Claro, por favor. Não sei se você vai entrar lá na frente e mostrar, mas eu estou com uma curiosidade básica aqui. A tua pesquisa foi em cima de actinobactérias pela disponibilidade. Ela não é com o gênero actinomíces, certo? Ou é com o gênero actinomíces? Vamos lá, vamos falar. Quando a gente fala de actinobactérias, é muito abrangente. Isso, isso. É, quando eu digo assim, actinobactérias, a gente está usando uma terminologia bastante abrangente. Isso, pega um monte de gênero. Mas, na verdade, essa é a ideia mesmo, Marcão. É que seja abrangente. Porque quando a gente vai a um ambiente e coleta material, seja solo, seja raiz, seja folha, a gente precisa estar preparado para ter qualquer material. Então, no nosso laboratório, por exemplo, a gente já isolou as actinobactérias, mas a gente já isolou, por exemplo, o gênero frânquia, a gente já isolou o gênero nocardia. Então, a gente está trabalhando qualquer um da actinobactérias com potencial. É o grupo inteiro. Interessa para a gente o grupo inteiro. Mas a gente fala já já disso aí também, Marcão. A gente caminha um pouquinho. Tá bom. Então, como eu disse, a resistência evoluiu junto com a descoberta. Então, o que a gente tinha há alguns anos atrás, essa placa de Miller-Rinto, esse Kirby-Bauer muito bonito, com alta sensibilidade, hoje se tornou uma placa onde a gente já não evidencia essa sensibilidade tão grande. Então, está fundamentada a minha pesquisa. Então, né? Poxa, dá para investir numa pesquisa como essa? Dá e é necessário. É preciso que haja esse tipo de investimento. Então, a gente tem lá um faturamento gigantesco da indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica deveria ser o grande parceiro das universidades para encampar essas pesquisas, para financiar essas pesquisas. Mas o custo é muito alto, né? O custo de produção de um antibiótico é muito alto, mesmo após a purificação. Então, as farmas, né? Elas esperam que a gente entregue um material. Não, mas o P&D das farmas não faz esse trabalho? Como é? O P&D. O P&D das farmacêuticas. Faz sim, Marcos. Ele não faz esse tipo de trabalho? Ele não pode esperar só a faculdade, as faculdades estaduais e federais acharem um componente para eles irem lá e comprar. Acredito que não é assim que funciona, né? Não, não, Marcos. Eles fazem sim. Eles fazem a última etapa. É exatamente isso que tu falaste. Eles esperam que... Se vocês descobriram um composto viável, alguém da farma vai aí na universidade e fala, legal, eu quero comprar agora o direito de comercializar. É mais ou menos assim que funciona. É assim que funciona. É desse jeito. A farma não vai nunca ir para o mangue lá, como meus alunos vão comigo para buscar material. É, na minha cabeça, em algum momento, o P&D da farma ia começar a ir. Quando a gente teve alguns anos atrás aquela disputa sobre a propriedade intelectual da Amazônia, que ainda está hoje em voga, que tem mais produto patenteado na Europa do que no Brasil, dentro da própria Amazônia, porque alguém lá está procurando um tipo de planta, um tipo de composto animal que vai dar um inibidor para... Como você falou, ele pode ser um antiinflamatório ou ele pode ser um antibiótico. Sim. E na minha cabeça era o P&D de uma farmacêutica. É. Eu já procurei, inclusive, Marcos, uma farma. Fui atrás. A gente estava precisando financiar uma pesquisa. Ou para o CDC, não sei se o CDC fez esse trabalho também. Não sei. Sim, sim. E nós fomos atrás dessa farmacêutica, apresentamos a proposta, apresentamos o projeto e tudo mais. Aí ele olhou para mim e disse que, quando eu chegasse no óleo essencial, que foi assim que ele chamou, no produto final, ele poderia vir e aí ele financiaria o resto da pesquisa. Onde já foi feito todo o trabalho, já foi feito dentro da faculdade. Exatamente. Sem o financiamento dele, com o financiamento público. A nossa universidade é uma universidade pública. E aí, como é uma substância de interesse público, ele acha, as farmas acham, que as universidades deveriam realmente entrar com essa parte e eles, para transformar aquela substância em um medicamento. Essa é a ideia. A ideia de que a nova substância vai funcionar ou não, que vai servir realmente como um antibiótico, é o que eles devem, é o que eles pretendem trabalhar. Então, a gente precisa estar nessa base realmente, de ir atrás do que pode ter proveito, do que pode ter potencial. Então, é por isso que a gente sempre trabalha com essa terminologia, potencial, potencial. Porque a ideia, que em quantidade apropriada, como está dizendo no meu slide, um antibiótico, ele tem que matar ou inibir o crescimento. é aquele conceito de bactericida, bacteriostático, que a gente já conhece e tudo mais. Então, essa é a ideia. Então, o que a gente precisa, ainda no laboratório, ainda nessa pesquisa, é desenvolver uma substância que possa matar ou inibir o crescimento. E a partir do momento em que isso é purificado, aí o PD das farmas entra o marco. Aí é que eles vão. Então, lutando contra essa resistência dos antibióticos, que não para de crescer, a resistência dos antibióticos vai continuar crescendo, a gente vai atrás das bactérias, que, na verdade, as bactérias resistentes são as que são geneticamente menos vulneráveis e é atrás das bactérias que têm geneticamente potencial de atingi-las é que a gente vai atrás. Então, esse é o nosso grande trabalho, é ir buscar essa substância. Então, a gente precisa e isso já vem acontecendo, também não é nenhuma novidade, a gente teve uma primeira era da produção de antibióticos cujos produtos naturais prevaleciam, a gente tinha lá produtos naturais, Fleming, Waxman e todos aqueles pesquisadores que foram atrás dessas substâncias. Depois, a partir de 1957, 1957, os produtos sintéticos somados, dando origem aos antibióticos semissintéticos e sintéticos e essa terceira era, que é a era moderna dos antibióticos, onde associações de antibióticos foram desenvolvidas, sinergismos foram avaliados e colocados ao mercado. Então, essa é a terceira era. O grande problema agora, Marcos, é que a gente caminha para a quarta era, a gente está caminhando para a era pós-antibiótico. Então, se não houver esse investimento, a gente está chegando na era pós-antibiótico, a gente vai voltar para a Idade Média. Isso é bem interessante que até onde eu trabalhava antes, a gente usava até uns slides quando a gente falava de resistência bacteriana e mostrava bem o tempo de desenvolvimento. Então, para você liberar um antibiótico no mercado, para chegar, vou usar, sei lá, vou usar um antibiótico X, Bactri. para o Bactri chegar lá na farmácia, ele teve 50 anos de estudo para chegar lá e falar assim, agora todo mundo pode usar. E é o que está acontecendo no Congresso de Microbiologia do ano passado, que foi online, todo mundo viu lá as novas drogas, todo mundo achando que o Cepiderocol era a oitava maravilha do mundo. E você já tem bactéria resistência ao novo, ao Cepiderocol que estavam achando que ia ser a solução para tudo. Mas já tem mecanismo de resistência. Então, quer dizer, tudo demora muito. Então, o que você está falando é super interessante. Por quê? A partir do momento que não haja interesse da grande farma de investir e, óbvio, de cada 100 moléculas, de cada 1.000 moléculas, uma funciona e você vai gastar dinheiro nisso. Quando você quer uma coisa prontinha, eu quero comprar o bolo já pronto para comer, a gente vai perder tempo porque as bactérias estão cada vez mais rápidas. A gente teve uma palestra aqui da doutora Goretti, de Salvador, e ela falou quando tiver a próxima pandemia e vai haver a próxima pandemia, a resistência bacteriana ela está vindo na carruagem do vírus. Porque você está falando do ser humano como um todo. Então, a gente até hoje do Covid, sem querer sair do assunto, a gente não sabe ainda qual foi o realmente impacto da resistência bacteriana com todo mundo pegando Covid, todo mundo com vacina e agora você tem, como você mesmo falou, tem gente que até hoje não tomou vacina, que está andando por aí. Então, acho bem interessante. Eu acho que essa discussão é importante também para a gente falar aqui que é o papel da indústria de fazer o investimento no início da pesquisa, não é, professor? O senhor concorda? Porque se a gente demora a ter um antibiótico, depois que tem, e depois que tem, a resistência vem rapidamente, né? Então, assim, a gente acaba mantendo mais esse antibiótico e cada vez mais essa eficácia de um antibiótico que demora mais tempo no mercado para que tenha resistência, para que essa resistência não tenha da bactéria. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Não somente ao uso indiscriminado de uma nova droga, né? Porque eu fiquei parada aqui, eu fiquei com uma informação que eu não entendi muito bem, quando o senhor diz que coloca a bactéria frente a outra bactéria para que ela possa fazer a liberação do antibiótico, né? Da substância. E aí, vou misturar um pouco e aí o senhor depois comenta sobre isso, se eu me expressei de fato o que eu quero saber. E aí a gente tem o antibiótico pronto e que a gente tem uma resistência rápida. Essa resistência rápida se deve ao fato do uso mesmo indiscriminado ou o potencial dessa bactéria frente a não tanta eficácia desse antibiótico. O senhor não entende? Vamos supor que a gente esteja fazendo uma pesquisa, a gente pevar e esse princípio ativo daquele antibiótico, embora ele de primeiro ele consegue, mas o estudo não foi tão fundo que consiga levar mais tempo. Ou não? Ou de fato a gente está vivendo um mundo caótico em que a bactéria é tipo ela ri da droga mais supra-sumo da vida. Olha, isso que o Marcão falou, a cada momento que se lança uma droga nova e lá no Congresso ela é apresentada como supra-sumo, isso já aconteceu, é só a gente pegar ali, da alfa-pristina, aqui no Pristina, olha essa, linozolida, olha essa droga, não, sempre, o que acontece? É que na verdade já existem bactérias resistentes a drogas que a gente nem produziu ainda. Isso está no cromossomo dela, a resistência já está lá. Quando a gente usa de forma indiscriminada o antibiótico, o que a gente faz é selecionar esses resistentes, essas bactérias que já eram resistentes. E a bactéria, ela faz uma troca de material genético com uma eficiência tão grande que aquele que eu selecionei com o uso indiscriminado de antibiótico, ele deixa de ser sozinho porque ele difunde aquela resistência, porque a troca de material genético é intensa e daqui a pouco a gente já não tem mais um, mas a gente tem uma população de bactérias expressando aquela característica de resistência. Então, eu disse, a gente não vai conseguir nunca vencer. O que a gente precisa aprender é conviver. Um aspecto importante é a descoberta de novas substâncias, apesar da gente ter dito que já tem 8 mil drogas descobertas aí, tá cheio de substância aí. Mas quando a gente vai fazer a análise desses 8 mil, a grande maioria defasou em pouco tempo. A gente demora 10, 20 anos para conseguir uma substância nova, mas a resistência ela já existe. Ela só precisa agora ser selecionada. E ela vai ser selecionada. Porque a gente não tem que imaginar que o uso indiscriminado acontece só eu indo à farmácia, comprando medicamento, ou eu tomando um exagero no hospital. Não. Acontece o tempo inteiro na agricultura, na pecuária, na produção de alimentos. A gente está todo o tempo sendo bombardeado por uma quantidade muito grande de antibióticos. Então, a seleção vai acontecer o tempo inteiro. Então, a gente não pode parar de trabalhar em relação à produção de novas substâncias. Isso é essencial. Como eu disse, para a gente não regredir e voltar para a idade média. Vocês devem ter visto o Marcão, que trabalha bastante essa área, a OMS lançou há alguns anos uma lista de bactérias que precisavam de um enfrentamento diferenciado. São as multiresistentes. A gente tem essa lista e essa lista só está aumentando. Ela aumenta. a cada atualização a gente vai ter 10, depois 15 de 15 bactérias. Daqui a pouco são 18. Essa lista só aumenta. Então, é o caminho que a gente está vendo que parece sombrio, parece pessimismo, mas é uma tendência. É uma tendência. Ok? Ok. Ficou uma pergunta aqui. Eu vou estar lendo aqui. Vamos, vamos lá. Essa era, pós-antipo. O público geral tem ideia do que isso representa? Essa é uma nomenclatura que acaba parecendo muito técnica, de difícil entendimento. Mas, se a gente pudesse falar a grosso modo, a era pós-antibiótica significa dizer que não vai ter antibiótico disponível para diversas infecções. Então, tem bactérias que quando elas acometerem o indivíduo, quando elas forem diagnosticadas, a bactéria é essa, não vai ter o que se fazer. vão lançar mão de sinergismo, vão lançar mão de usos de diversas drogas ao mesmo tempo. Então, é isso que vai ser feito. Mas, a ideia que as pessoas deveriam ter, e talvez sirva até para colocar o medo nas pessoas, é que o uso indiscriminado dessas drogas pode levar a população a não ter opções. Daqui a algum tempo não haver opções para o tratamento de processos infecciosos. E isso já acontece. a gente já tem bactérias em hospitais que não respondem a absolutamente droga nenhuma. Então, isso já é uma... Não é o daqui a 10 anos, não é daqui a... Isso é hoje, isso já está acontecendo. tá bom? Foi respondido? A pessoa pode mandar o comentário. Obrigada pela pergunta, obrigada pela participação. Vocês podem continuar encaminhando perguntas para a gente aqui, tá? A pessoa que enviou pode comentar se foi respondido. Sim. Foi sim. Acabou de mandar. Tá bom. Obrigado. Eu acho que assim, dessa forma, eu acho que fica legal, fica mais dinâmico, a gente interagindo, fica bem legal. Pode me interromper a qualquer minuto, não tem problema nenhum. Aí, pessoal, vamos aproveitar, vamos aproveitar o professor. Não, tem tranquilo. Eu já tenho um caverna aqui. Hoje a gente vai ter minha noite, o fuso horário lá em Belém é diferente. É menos uma hora que a outra. São três da tarde. Você está na Califórnia? É, mais ou menos. Estou mais perto dela do que você, vamos lá. Com certeza. Bom, então, gente, a biosíntese de antibióticos, ela nasceu com o Fleming lá, penicilina, 1928. E aí todo mundo conhece essa história, alguns acham que é mentira, que é lorota, outros defendem o Fleming. Mas a gente sabe que quando o Fleming falou da penicilina, ele não publicou, teve dificuldade, deixou de ganhar um prêmio Nobel, ganhou depois, foi reconhecido. Então tem toda uma história sobre a vida do Fleming, que todo mundo que gosta de bacteriologia acaba sendo um admirador do trabalho do Fleming. Mas foi desde Fleming que começou-se a pensar na possibilidade de uma bactéria, um fungo ou qualquer outra coisa ser capaz de inibir o crescimento de uma outra bactéria. Então, o nascimento da penicilina, que é até um livro, é o livro de Harry, esse é o começo da biosíntese de antibióticos. Então esse foi o primórdio desse trabalho aí. Fleming, naquele momento, o que ele visualizou ali foi um fungo, não uma bactéria. Daí surgiu a ideia de trabalhar-se fungos, efetivamente fungos. Mas depois, outros trabalhos foram mostrando que haviam bactérias que tinham condições de atuar da mesma maneira que o fungo que ele encontrou lá inibindo o crescimento de um coco grão positivo. Então, a partir dessa ideia de Fleming, outras ideias surgiram e as actinobactérias tomaram importância. Elas se tornaram importantes. Então, hoje a gente tem 197 gêneros diferentes de actinobactérias. Mais de quase duas mil espécies de actinobactérias já foram colocadas no manual de sistemática, aí no Berg da Vida, está lá colocado. Só que a gente não sabe o potencial de todas essas espécies. É muito difícil, muitas espécies. Então, se trabalha objetivamente em cima de alguns gêneros, como o Marcão chamou a atenção ainda agora. O Streptomyces foi o mais explorado. foi sobre os Streptomyces que se colocou o maior foco, os actinomycetos, os actinomyces, assim chamados, porque eram confundidos com fungos. A estrutura reprodutiva era semelhante e aí eles foram chamados inicialmente de fungos e aí estudou-se um pouco mais de microscopia eletrônica e viu que, pô, a estrutura não era de um fungo, não era um eucarioto, era um procarioto e aí resolveram mudar essa nomenclatura. Então, essa família, a Streptomyces foi a mais explorada, ela é a mais explorada, é a principal fonte de antibióticos. É só a gente pegar e buscar lá as fontes dos antibióticos e eu posso mostrar aqui para vocês, é essa família a que é mais explorada, mais estudada. E hoje os pesquisadores, né, que trabalham em biosíntese de antibióticos, eles tentam até fugir da família Streptomyces Então, quando a gente vai nos eventos de biotecnologia, onde se trabalha biosíntese de antibióticos, você já não vê tantos pesquisadores focados em Streptomyces. Eles estão, assim, parece que dando um passo atrás, mas na verdade não é isso, mas eles estão focando muito mais em fungos, voltando a trabalhar fungos, já que os Streptomyces foram muito estudados. e é só a gente olhar aí, ó, essa tabela, a gente vai ver, passa um fungo, passa um bacilo Gram-Positivo e um Streptomyces, um Gram-Positivo com outro Streptomyces, então, eles estão aí, né, foram eles os mais importantes dentro dessa história da biosíntese. Quando a gente pega o histórico da biosíntese de antibióticos, eles aparecem aí desde 1944, já sendo explorados no sentido de se encontrar novas substâncias antibióticas. E a partir de 1954, eles foram ainda mais presentes, eles foram ainda mais explorados. Então, drogas de extrema importância, como, por exemplo, a vancomicina, a lincomicina, né, os aminoglicosídeos aí foram produzidos a partir de Streptomyces. Então, a gente vai ter uma grande quantidade de drogas já reconhecidas. Então, eles são os mais importantes quando a gente prensa em processos biotecnológicos. Acho que daí surgiu a pergunta do Marcos. Então, são eles, sim, os mais importantes dentro dos processos biotecnológicos. Então, o metabolismo secundário deste grupo é extremamente desenvolvido. Então, a gente vai encontrar nesse metabolismo diversas classes químicas, diversos tipos de substâncias com diversos tipos de atividades biológicas. Então, enzimas, antitumorais, imunomoduladores, antimicrobianos e outras substâncias que são de interesse industrial, pigmentos, por exemplo, corantes. Então, é dele, é no, nesse grupo que a gente vai encontrar os mais importantes metabólicos secundários. Antibióticos, toxinas, pigmentos, hormônios, tudo a gente pode encontrar sendo produzido pelo metabolismo secundário dessas bactérias. Marco, eu estou avançando muito no tempo, está tranquilo? Não, está tranquilo. Pode fazer que a gente te avise aqui. Beleza. Então, o que ele tem de diferente? Então, existem substâncias já reconhecidas como classes de antibióticos, como sendo os que originam diversas classes de antibióticos. São os peptídeos não ribossomais e os policetídeos, que os estreptomíceis são craques. São eles que produzem em grande quantidade. Então, eles são sintetizados por enzimas que a gente encontra sendo produzidas por essas bactérias e aí a gente vai ter peptídeos não ribossomais produzidos por eles, pelos estreptomíceis, pelas actinobactérias e aí sendo um pouco mais abrangente e os outros organismos eucariotos onde a gente vai encontrar são principalmente os fungos. Então, é através desta via biosintética que não tem participação do ribossomo ou seja, é metabolismo secundário mesmo, ele não lança a mão, não é uma proteína sintetizada em primeiro momento, então é uma substância produzida a partir de uma síntese que não há a participação do ribossomo que interessa. Então, são essas as principais substâncias. E além dos peptídeos não ribossomais, que são produzidos quase que 90% por actinobactérias, a gente tem também os policetídeos. Policetídeos hoje dominam quando a gente fala de antibiótico. Existem muitos antibióticos que são policetídeos, lógico, somados com algum radical, somados a alguma outra substância, mas a grande maioria são policetídeos, cadeias de ácidos graxos com atividade farmacológica, diversas atividades farmacológicas que são produzidas por essas bactérias. Essas bactérias produzem enzimas PKS e essas enzimas que a gente chama de PKS, que é policetídeos sintetase, são responsáveis diretas por essa síntese. Elas atuam sobre os ácidos graxos, transformando aquela substância em uma substância com atividade farmacológica. Então, o que a gente faz hoje é pesquisar entre essas bactérias os diferentes tipos de PKS. Então, existem três tipos de PKS e aí a gente vai atrás nas bactérias de encontrar um tipo 1, PKS tipo 1, que é uma proteína, uma enzima que a gente diz que é auto-eficiente, ela faz tudo sozinha, ela tem tudo, ela produz, ela quebra, ela junta, ela separa, ela monta de novo, então ela tem todos os radicais que ela precisa. A tipo 2, que tem uma atividade enzimática, mas ela tem uma dependência dentro do metabolismo, e a PKS tipo 3, que só tem um sítio ativo, funcional, ela é a mais difícil de encontrar. Então, o que nos interessa é buscar principalmente a PKS tipo 1. Então, quando a gente vai buscar uma bactéria e a gente encontra genes que são responsáveis pela síntese de uma enzima PKS tipo 1, aí a gente fica muito feliz, porque o potencial biotecnológico é encontrado principalmente nesse tipo de enzima. Isso aí são algumas pesquisas, o que a gente já vê pela literatura. É o Bendari, o Russam, o Weber, então, se a gente for lá para a literatura, está cheio de gente que está pesquisando isso, buscando essas PKS tipo 1, buscando nas actinobactérias, esse tipo de enzima. Mas quando a gente olha para esses trabalhos, eu coloquei esse slide para chamar atenção, o que a gente vê aí é muito indiano fazendo isso, o povo da Índia, uma indústria farmacêutica. É uma percepção minha, Nilson, ou não, mas eu vi, não só na área de microbiologia, eu estava vendo isso no fim de semana de outras áreas, e até algumas coisas que eu estava vendo no History, que é um canal que vale a pena, algumas coisas que aparecem no History, no Discovery, muita coisa de P&D sobre tudo está sendo centralizado na Índia. Índia? É isso mesmo, é isso mesmo. Eles investem... Inclusive, quando você vê os pesquisadores que estão na Inglaterra ou nos Estados Unidos, eles são indústrios. Exato, exato. Você vem de lá e vai para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Eles vão lá fazer um pós-doutorado e aí vão... É assim... A gente teve a oportunidade de ir uma vez lá em Mumbai num laboratório farmacêutico e aí a gente entra lá no laboratório e a gente entra todo cheio de pompa, ó, um professor, um doutor. Eu acho que só o porteiro que não era pós-doutor lá onde eu fui. Porque todo mundo era pós-doutor. Você achou a vaca dentro do laboratório, não? Tinha uma barrada lá na entrada e eu não podia xingar ela, não. Eu era sagrado. Mas eu acho que o título agora é o porteiro, Marcão. É, não. Eles têm todos os títulos imagináveis que você tenha de pós-doc, sei lá, PHD ao triplo. É muito doido isso. A gente teve a pandemia, né? A FIA, né? Que tem uma parte da vacina, né? Sei lá. Tem um investimento. Acho que é um investimento, eu não sei se é na educação ou na pesquisa, mas a impressão que dá é que na pesquisa, né? Somado os dois, né? Não sei. Somado, né? Quando você fala todo somado os dois. Porque, assim, tem sido feito, né? Bastante coisa lá. Embora a gente tenha pesquisadores ótimos aqui, mas a gente também não tem investimento, né? Então, assim... É isso aí. É, o pessoal falou já no bate-papo que eu estou falando em algum momento. Investimento em pesquisa e aí eu corroboro. Investimento em pesquisa básica. Faz-se muita pesquisa na rebimboca da parafuseta, lá na fímbria direita da batata, da bactéria fissadora de nitrogênio da batata doce. Isso aí, você tem um monte de doutorado. Só que pesquisa básica, né? Que é aquela que dá, que é isso que o Nilson faz. Que é a pesquisa de base mesmo, né? É o que a Feocruz, é o que a Adolfo Lutz, é o que o pessoal faz. Eu vejo pouco. O pessoal já quer pegar o PCR, usando aqui a minha experiência. A pessoa se forma, vai para a pós-graduação e já quer fazer assim, eu quero fazer sequenciamento. Sequenciamento, que eu quero achar lá qual é o DNA do RNA da rebimboca e, tipo, a pesquisa básica. O problema... O problema é que aí vem essa questão comercial, pelo que eu entendi, professor, é isso. Vem essa questão comercial que a valorização dessa pesquisa só vem nesse final, Marcos. Na hora que comercializa. Não vem se já é isso. Quer dizer, o início... O início ninguém quer. Ninguém quer financiar, ninguém quer... Ninguém quer... Ninguém quer... A gente acaba... A gente acaba sendo um bom de obra, viu? Porque, assim, eles não têm o que a gente tem aqui. O potencial está aqui, na Amazônia, principalmente. Verdade. É, eles têm lá a tecnologia desenvolvida. Agora, Marcão, só para a gente ilustrar essa conversa. Eu vou mandar cinco bactérias, né? Cinco, na verdade, a gente vai extrair DNA e vai mandar o DNA de cinco bactérias que a gente já viu que tem o potencial que eu vou te mostrar daqui a pouco, essas bactérias aqui no decorrer. A gente vai mandar para a Coreia. Vai para lá. Os caras vão receber lá o nosso DNA. Quem garante que a gente não vai fazer uma cópia para eles? A gente tem que acreditar que eles não. Mas a gente vai mandar para eles, eles vão identificar lá os clústeres de genes. Olha, tem um clúster aqui, mas vai para lá, porque eu não tenho como fazer aqui. Com certeza. A gente não tem como fazer. Pessoas que estão assistindo a gente, indústrias, vamos divulgar, né? Vamos divulgar essa palestra para a gente conseguir de alguma maneira gritar para alguém que as pessoas precisam acontecer conhecer aqui. Mas eu acho que o início está aí, né? Acho que o começo está aí. O que o Nilson falou, o mundo vai ser hindu e coreano. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida em todas as áreas. Metade do mundo vai ser hindu, metade é coreano. Eu tenho certeza disso. Macão, eu não fui na Coreia, não, mas eu fui na Índia. Então, mesmo sem conhecer a Coreia, eu quero ser coreano. Não quero ser indústria. Então, eu ia fazer essa pergunta, né? Não entra não. Fazendo um parêntese, fazendo um parêntese à palestra, mas é verdade que todo microbiologista deveria ir na Índia? Quebrar os conceitos? É, deveria ir? Sim, deveria. Quebrar os conceitos? Não, viajar em qualquer país, é óbvio, né? Viajar sem... Não estou falando disso, mas assim, em termos culturais de microbiologia, né? Eu fui para lá para ver, eu fui para ver lá alguma coisa sobre tuberculose, né? Então, eu fui para isso. Então, eu fui diretamente para um setor que trabalhava micobactérium, né? Micobactérium tuberculose, micobactérium africano. Então, eu fui para esse setor e tudo mais. Então, só quando eu entrei lá, né? Nesse setor, e eu já tinha trabalhado micobactérias aqui no Brasil, aqui em Belém, e aí a gente vê uma diferença de como eles trabalham, ou da forma como eles trabalham, e aí você realmente já começa a pensar, cara, por que eu não fazia isso? Eu podia ter feito isso. Então, eu acho que vale a pena. Na verdade, trocar a informação sempre é legal. Sempre. Mas sempre é, a gente tem um nível diferente, é diferente. É como eu disse, só o porteiro não era porra do doutor. Correto? Então, vamos caminhar, né? Vamos aqui retornar para Belém do Pará, conexão aí com o Rio. Então, o que a gente trabalha hoje? O que é preciso trabalhar hoje, diante de tudo o que a gente já conhece? São esses ecossistemas pouco explorados. É o que a gente tem, né? Ou sem exploração, ou pouco explorado, para a gente buscar essa diversidade química, essa diversidade de produtos. Então, como as actinobactérias são micro-organismos cosmopolitas, a gente pode encontrar em diversos locais, eles habitam diferentes locais, são ecossistemas variados, água, pedra, produto alimentício, até animais, a gente pode encontrar em vários locais. O que a gente precisa hoje são as actinobactérias raras. Então, o enfoque é buscar actinobactérias raras. E onde elas estão, né? Essas actinobactérias raras? Provavelmente, nesses ambientes que a gente está tentando trabalhar. Então, aqui na Amazônia, na minha região, são poucas essas pesquisas. A gente não tem muita coisa pesquisada, tem alguns pesquisadores incipientes. Eu estou aqui em Belém, a gente tem um colega em Manaus, tem uma colega em Santarém que faz isso. Mas, ainda assim, são poucos. A gente precisava de muito mais. Porque a gente está numa região propícia é uma região cuja possibilidade é muito grande de a gente encontrar uma actinobactéria que ainda não foi catalogada, alguma coisa rara, algum produto novo. Então, é baseado nisso que a gente está investindo. A gente está aqui nessa região, a gente está na Amazônia e a gente precisa investir. Então, quando a gente olha a Amazônia e vê toda essa beleza e eu faço questão de colocar essa imagem de uma ilha aqui vizinha à minha cidade que eu tenho certeza da unanimidade que é um lugar lindo, é um lugar bonito que todo mundo vem aqui e quer ver essas ilhas, quer conhecer. Então, nesses ambientes pouco explorados e que a gente não pretende dar esse quê de exploração, mas a gente precisa buscar nesses ambientes essas bactérias, esses estreptomíceos que possam ser considerados um estreptomíceo raro, um estreptomíceo novo, uma espécie nova e dele a gente conseguir trazer alguns produtos. Então, essa é uma publicação já amazônica, saindo um pouquinho lá da Índia, da China, da Coreia, já é uma produção daqui da Amazônia, da professora germana. Então, ela fez mais ou menos o que a gente faz, só que ela estava trabalhando, pesquisando uma enzima, enzimas fibrinolíticas e ela encontrou no estreptomíceo. Agora, o que a gente percebe? Ela parou ali no gênero, porque ela precisava caminhar muito mais, avançar em tecnologias para conseguir catalogar como espécie. Então, esse gênero, essa amostra, está sendo analisada, está sendo estudada e, provavelmente, ela deve ser catalogada como uma nova espécie daqui a algum tempo. Mas, a professora germana abre uma porta, ela abre uma janelinha, que seja, mas desperta o interesse, torna interessante. O colega lá de Manaus, ele também trabalha com os estreptomíceos de mangue. Então, ele foi lá e buscou no manguezal lá do Amazonas, algumas bactérias que produziam lactonas macrocíclicas, que elas atuavam em cima de candida álbicas, inibiam o crescimento de candida álbicas. Além disso, essa mesma substância, ela foi testada contra um tumor induzido em rádio, apresentando um resultado satisfatório. Então, abriu-se mais uma possibilidade. E aí, a gente, diante dessa situação, dessas janelas que se abriram na Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Biológicas, onde a gente atua, a gente desenvolveu, criou um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Estudos em Bacterologia Aplicada, a gente montou um laboratório, ainda incipiente, um laboratório novo, mas onde a gente já tem 14 alunos fazendo parte desse grupo de pesquisa, trabalhando essas bactérias, buscando isolar essas bactérias. O objetivo desse grupo, o objetivo do laboratório é avaliar a diversidade genética de isolados de actinobactérias. A gente já tem uma coleção com aproximadamente 50 amostras que apresentaram algum potencial, foram amostras vindas de TCCs, de coletas de alguns alunos, então a gente já tem essa coleção e está trabalhando a diversidade genética dessa coleção. Então a gente precisa continuar investindo, continuar trabalhando, para que a gente possa obter o genoma completo. Então eu tenho cinco lá de uma coleção, uma subcoleção dentro dessa coleção, que eu até eu tenho uma aluna responsável pela bacterioteca, é a Maria, espero que ela esteja aí na sala, então a Maria é responsável pela coleção e aí da coleção a gente faz subcoleções e eu digo para ela, Maria, eu quero daquela subcoleção preciosa, cinco amostras que a gente vai mandar para a Coreia para fazer o sequenciamento, para a gente obter o genoma e a partir da obtenção do genoma fazer a mineração gênica. Coisas que a gente poderia estar fazendo no nosso país, na nossa cidade, no nosso laboratório, mas a gente ainda precisa ter essas parcerias internacionais. Então a gente faz a mineração gênica para encontrar esses genes que a gente chama de genes biosintéticos, genes que são capazes realmente de dar um resultado. Então os materiais que a gente trabalha hoje são amostras de solo, de manguezais, a gente trabalha na macro região nordeste do estado do Pará porque é onde predominam os mangues. Nós somos o estado que tem a segunda maior área de mangue no Brasil. Então a gente é dono de 22%, 24% dos manguezais do Brasil. Então é nessa macro região nordeste que eles se concentram e é lá que a gente vai coletar material. E aí somos nós, esse é um rapaz que ajudou, que contribuiu na coleta, mas é aí que a gente vai atrás. Aí já tem um aluno nosso buscando material. Então esses são os ambientes. São ambientes para alguns até exóticos, alguns consideram exóticos, mas são ambientes pouco explorados, com pouca ação antrópica. Então a gente vai lá, coleta amostras de solo e dessas amostras de solo a gente vai buscar encontrar essas bactérias. Então a gente está trabalhando hoje mangue e vamos começar a trabalhar sedimento marinho. Essa região de mangue é uma região entre mares, fica ali entre a água doce, a água salgada e ela também estressa a bactéria nesse ambiente. Então a gente está nela, vamos buscar algumas amostras de sedimento marinho, vamos nos reinventar para tentar encontrar o que nos interessa. Mas a gente já tem resultado. a gente já tem resultados. Baseado na análise de fenótipo mesmo, na análise fenotípica, na caracterização morfológica, na caracterização bioquímica, a gente já tem alguns resultados, a gente tem alguns gêneros sugeridos, algumas coisas que nos são sugeridas pelo que a gente faz. Então a gente faz essa caracterização macromofológica, observando algumas características que já são características definidas, de actinobactérias, e aí a gente tem diversas actinobactérias. Então todas essas aí que eu estou mostrando, elas são da nossa coleção, a gente já tem elas na nossa coleção. Então está tudo lá guardadinho pela Maria, pelo Daniel, pelo Jean, pela Manoel, então a gente está lá com a nossa equipe, que é a equipe da bacteroteca, é uma espécie de alma do laboratório, a gente conseguiu isolar, cresceu, agora guarda, guarda porque a gente espera ansiosamente para fazer a mineração gênica. Então, tamanho, consistência, forma, elevação, formação de micélio aéreo, a cor que esse micélio tomou e a produção de pigmentos é o que a gente usa hoje como critério de classificação. a gente faz a micromorfologia para somar aos aspectos macros, a gente executa a técnica de microcultivo que é assim, semelhante ao que se faz para diferenciar candidas, mas não tão parecido, a gente adaptou essa técnica, existe uma técnica que é de Holt, que é de 89, nós mudamos no laboratório, eu acho engraçado que meus alunos dizem que essa técnica é by Nilsson, professor, é mais ou menos. Vamos adaptando, porque a ciência no Brasil pede adaptações, então a gente vai fazendo essas adaptações e os resultados do microcultivo estão aí, a gente tem o microcultivo que funciona, é by Nilsson, mas funciona, está aí os resultados, a gente observando esporos, a gente observando pseudoifas, que é a forma típica de reprodução das actinobactérias, dos estreptomíces, que a gente está chamando hoje de estreptomíces amazônicos. Então, a gente está vendo aí ifas, esporos, cadeias de esporos, posição de esporos, a estrutura de reprodução dessas bactérias nos permitindo fazer agrupamento taxonômico. Então, a gente tem agrupamentos taxonômicos baseados nessa característica, isso é um grão positivo, as ifas estão aí, a posição dos esporos, a forma como eles se distribuem, isso está permitindo a gente, com essas características, dizer que a gente já encontrou estreptomíces, que a gente já encontrou nocardia, nós já encontramos franquia, como eu te falei ainda há pouco, Marcos, a gente não trabalha com a perspectiva de isolar apenas estreptomíces, a gente dá a oportunidade para qualquer uma actinobactéria crescer naquele meio, e aí a gente vem experimentando meios de cultura, vem somando uma substância, somando outra, para a gente obter apenas actinobactérias naquele crescimento, que é o nosso foco, mas a gente já teve lá, estreptomíces, já teve franquia, já teve nocardia, teve alguma coisa muito parecida com micromonospora, e a gente vai evoluindo, para tentar encontrar os estreptomíces, que é o que a gente tem encontrado, que muito interessa ainda, mas numa perspectiva de encontrar algo novo, e isso aqui, que são actinobactérias que vêm sendo isoladas de ambientes marinhos, então eu também tenho uma aluna lá, Carol, que eu espero que esteja aí na sala também, que está responsável por encontrar os micromonosporas, os sadinosporas, que são hoje as actinobactérias que vêm apresentando potencial na produção de antitumorais, de antibacterianos, de diversas enzimas, então é aí que está o nosso foco, Marcão, então não é um único gênero, não é uma espécie, mas a gente está buscando diversos gêneros, todas as possibilidades, fazemos uma caracterização bioquímica, principalmente para avaliar o metabolismo, para a gente saber que açúcares elas conseguem consumir, que açúcares elas não consomem, quais são as fontes de carbono ideal, e a gente faz isso para estar trabalhando, para estar desenvolvendo novos meios de cultura, não dá para a gente parar no meio de cultura, hoje o meio de cultura se tornou muito caro também, insumos são importados, então a gente está pesquisando também o metabolismo dessas bactérias, então os alunos me perguntam, professor, por que a gente faz caracterização bioquímica ainda? Porque o metabolismo delas, das nossas, das estetomíceis amazônicos, pode ser diferente, e é o que a gente espera, que eles realmente sejam diferentes. O que nos interessa principalmente é a atividade antimicrobiana e a gente trabalha buscando alos de inibição numa técnica parecida com o Kirby Bauer, adaptado, também é uma adaptação que a gente faz e a gente tem obtido muito sucesso. Então, algumas cepas que a gente tem na nossa coleção, capazes de inibir o crescimento de Staphylococcus, capazes de inibir o crescimento de Xerichia coli, aqui Staphylococcus de novo, já com uma ação bem mais intensa, então a gente tem diversas cepas na nossa coleção com potencial, cepas inibindo Xerichia coli num meio que é propício para o crescimento da Xerichia coli, então eu dei condições para a E. coli crescer e plantei as actinobactérias lá e elas inibiram o crescimento, mais de Staphylococcus, que é o que a gente vem encontrando com grande frequência. Então, está aí a nossa coleção. A gente já tem muita coisa nessa coleção e à medida em que a gente for procurar, que a gente for atrás de mais amostras, a gente vai ter muito mais resultados positivos. O que a gente precisa é evoluir e a evolução está na obtenção do genoma. Eu tenho cinco encaminhadas que vão ser encaminhadas que apresentaram alo de inibição superior a 11 milímetros. Isso dá uma ideia, não significa que isso seja verdade absoluta, mas dá a ideia de que um alo maior seja potência maior, potencial maior de ação. Então, baseado nisso, a gente está trabalhando. Então, esse genoma vai ser obtido para a gente pesquisar essas regiões cromossômicas, que são as regiões que nos interessam, as regiões que a gente já imagina existirem. Então, eles vão ser sequenciados para a gente realmente encontrar esses genes ou clústras de genes que tenham, que sejam capazes ou envolvidos na produção de substâncias com potencial biotecnológico. Infelizmente, isso não é feito no Brasil e, como eu falei, a gente vai mandar para fora. Então, essa identificação vai ser feita lá também e a gente espera que elas estejam relacionadas a produtos naturais bioativos. Os ensaios para pesquisar dos domínios KS vão ser feitos também fora. Eles devem mandar para a gente, já bem desenhado, bem definido e eu acredito que a gente vai obter algum sucesso. O RNR e o Bossomal vai ser feito para identificação molecular e a análise da diversidade por BoxPCR para a gente encontrar fingerprints porque a gente quer ver se é diferente. A gente quer ter a certeza de que realmente a gente está diante de um actinomíces amazônicos, quem sabe, essa é a ideia. Então, a ideia é trabalhar isso e fazer análise química do extrato, produzir esse extrato que aí entra a marca na indústria farmacêutica. É agora, nesse slide, que eles ligaram o computador. Então, eles querem já o extrato, de preferência separadinho, e aí eles querem o extrato produzido a partir do acetato, o extrato aquoso, o extrato externo com o metanol. É isso que eles querem. É bom que a gente tem bastante testemunha aqui na live e posteriormente de quem entrar no YouTube, porque se uma farmacêutica coreana apresentar um novo antibiótico nos próximos dois anos, que foi da Amazônia, você sabe que foi chupado daí, não é? É. A não ser que eles me deem dinheiro, aí está tranquilo. Mas aí, se você ganhar dinheiro deles, aí vai ser difícil de falar com você, que você vai estar fora de alcance. Não tem irmã, mas eu só quero... Já está mudando. Hoje em dia, Marcos, tem pix, eles fazem um pix. Aí vai ser difícil achar você na Suíça, mas a gente acha. Não, não, não. Eu sou fiel ao meu trabalho. Eu ainda sou direitinho. Nilson, vamos fechando, Nilson. Vamos, está acabando. Então, só a nossa estocagem, a gente está guardando, é importante a gente dizer que elas estão guardadas, está aí a nossa bacterioteca, Mariazinha guarda essas bactérias, guarda mais as bactérias do que o próprio dinheiro dela. E o que a gente espera, Marcos? Novas espécies, a gente espera novos produtos para contribuir com a saúde pública e valorizar ainda mais esse ambiente mangue. Então, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que eu exagerei, mas é normal, eu sempre falo demais. Muito obrigado. Esse é o meu e-mail e esse é o meu contato. Quem quiser fazer contato, pode ficar à vontade. Quem quiser vir a Belém, Marcão conhece bem, está convidado também. Obrigada. Eu quero agradecer. Tem uma pergunta, Jana. Tem uma pergunta? Espera aí, deixa eu achar onde está aqui. Foi feita lá no início. Nilson, é sobre até aquilo que eu levantei sobre o direito autoral de qualquer substância da Amazônia. Qual o grau de risco da bioperataria na região amazônica? Hoje a gente consegue... Hoje a gente consegue impedir essa prática? Marcão, é muito difícil você impedir essa prática. Por exemplo, o açaí nosso, o açaí que... O Pará é o maior produtor de açaí. O direito autoral não é nosso, é de outro país. É japonês. É japonês. O cupuaçu, nosso, o cupuaçu. A patente não é nossa. Os caras usam uma patente. Então, é muito difícil fazer essa proteção. É bem complicado. Então, por exemplo, quando a gente manda um DNA de uma bactéria, a gente já faz um registro no CIGEM, a gente registra aquele produto no CIGEM, mas eu só posso registrar no CIGEM depois que eu tiver ele sequenciado. Então, ele vai me mandar o genoma e aí eu vou registrar no CIGEM. Antes, eu não posso. Então, é difícil, mas a gente precisa, não dá para parar. A gente tem que continuar. Foi excelente, Nilson. Muito legal. Parabéns. E vem aquela questão, na verdade, nem precisa de resposta. A Amazônia é nossa. Enfim, fala por essa parte. Os interesses são muito grandes ali. Enfim, tem muitas questões, questões políticas, questões comerciais. Dinheiro é um negócio terrível. É, que afeta a mente das pessoas, e deixa um pouco, enfim, vamos pular essa parte política. Vamos metá-la. O que a gente tem que agradecer, exato, o que eu preciso agradecer e o meu total respeito, o meu sincero respeito, a pesquisa. Eu sempre, quando estou diante de vocês, pesquisadores que vêm aqui, que demonstram, apresentam um trabalho desse, eu sempre fico aqui pensando, assim, no quanto deveriam ser valorizados. Parabéns pelo senhor motivar alunos. Eu vi aqui, eu até notei alguns nomes, a Maria Coelho, que cuida... O nome que você foi falando, eles foram falando, eles foram dando boa noite, Juliana, Túlio. Bruna, Carolina, Hannah, enfim, uma série de pessoas que deram boa noite, provavelmente são alunos dessa equipe, e os que eu não falei também, se sintam parabenizados por trabalharem com o senhor e estar aproveitando esse conhecimento, e fazer esse trabalho. Muitas das vezes, é na educação que a gente sabe que começa tudo, né? Então, assim, parabéns, parabéns pela motivação para esses novos pesquisadores que estão vindo aí, parabéns pela apresentação, a gente tem um monte de perguntas, mas o tempo ficou curto, eu sei, eu tenho um caderno sempre que eu fico anotando um monte de perguntas, mas eu não vou estender, depois eu mando para o Marcos passar para você. para algumas coisas de curiosidade minha, enfim, muito obrigada e muito parabéns, e aí, assim, a gente passa, eu vou passar para a Júlia, para o Marcos, e as considerações finais ficam para o senhor, e eu gostaria muito que o senhor colocasse nessas considerações finais alguma perspectiva para a população, população outras, que não seja científica, que assistem a gente também, que eu sei que assiste, em relação a esse uso de antibiótico, a perspectiva, do que esperar. Aí a gente vai lá. Júlia, obrigada a todos que estão participando com a gente aqui, boa noite. Boa noite também, agradecer pela oportunidade de estar aqui, essa nova semana, do conversando no micro-meio. Quero lembrar que quem quiser ser a gente para a participação, após uma hora, após o término da live, vocês vão poder estar enviando para a DM do micro-meio o nome completo e o e-mail para a gente estar encaminhando os certificados para vocês. Eu quero agradecer a todos pelas mensagens, pelos comentários, pelas perguntas, e desejar a todos uma ótima noite. Marcos? Obrigada. Obrigado a todo mundo que está aqui, são oito para as nove da noite, é uma quarta-feira, ou seja, só que está aqui quem está com interesse mesmo. Nilson, agradeço o teu tempo, foi muito legal te ver de novo, e, cara, você sabe que eu sou teu fã, então, eu não tenho, não tenho, vou começar a falar aqui, não tenho o que fazer, há 25 anos que eu conheço o Nilson, há 25 anos que eu sou fã do Nilson, então, muito legal o teu trabalho, parabéns, e o Nilson falou comigo, Jana, ele tem alguns assuntos bem interessantes do pessoal que ele orienta, tem outros assuntos bem legais, e acho que a gente pode trabalhar isso para uma próxima live, viu? Sim, estão convidados, você está convidado novamente aqui, o canal é seu, para divulgar, para participar com a gente, esse canal tem esse objetivo. Bem legal, bem legal, divulgar a ciência, obrigado, viu? Professor, o canal é todo seu, pode falar. Obrigado, Jana. Então, muito obrigado, obrigado pela oportunidade, acho que, eu nem gosto de dizer nós pesquisadores, mas eu também sou um pesquisador ainda incipiente, ainda no Cazu, mas assim, a pesquisa precisa desse espaço, a gente precisa estar fazendo a divulgação da pesquisa, então, parabéns pela tua iniciativa, parabéns pelo canal, a Julia faz esse trabalho, a questão de verbalizar aí as necessidades das pessoas, é aqui, é por aqui, há o Marcos que, o Marcos não é mais nem amigo, acho que, depois de 25 anos de amizade, não é mais amigo não, já vira irmão, então, a gente tem um grupo aí que é só de irmão, são só de nossa aula. A gente já transpassou isso, já passou. Então, assim, muito obrigado, e o que eu preciso dizer, Janaína, para todos que nos escutam, os que não são da pesquisa, que não são da academia, é que essa luta, ela não pode ser só da academia, porque o que a gente desenvolve na academia não é para a academia, o que a gente faz na academia é para a população, é para todo mundo, então, as pessoas devem encampar isso junto conosco, eles devem fortalecer isso, cobrar, votar em quem realmente apoia a pesquisa, porque, senão, acaba. E, se acabar, a gente vai ficar dependendo dos indianos, a gente vai ficar dependendo dos coreanos, a gente vai ficar dependendo de outros países, para a gente poder ter acesso a alguma coisa. Está aí uma crise legal acontecendo, não tem fertilizante para plantar, porque a gente depende de alguém que produz fertilizante, então, a gente precisa produzir ciência, a ciência, ela é a base de tudo, esse conhecimento que a gente busca, ele serve de base para tudo o que a gente vai consumir no cotidiano. Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. E um grande abraço. Gente, amanhã nós temos aqui, novamente, uma nova palestra, até sexta-feira, participem, boa noite a todos, saúde, professor, mais uma vez, obrigada, e Marcos termina a live, porque eu fico aqui, para a pessoa falando. Boa noite a todos, entre nós, remorais, sete e meia. Alunos que estão aqui, aproveitem o conhecimento, aproveitem essa fase de descoberta, estudem, e sigam aí a pesquisa. Júlia, um beijo, Marcos, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Tchau. Tchau, boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.